Vejam esses dois produtinhos incríveis para deixar seu banho mais confortável. Quero link promocional? Comente eu quero. As grandes lojas não quer que você saiba disso. Mas lá no meu grupo VIP eu divulgo as melhores promoções de casa e decoração, e diversos cupons de desconto e frete grátis das melhores lojas como Shopee, Magalu e Natura. Se você não quer perder nada e quer economizar muito, comente eu quero que lhe envie o convite agora mesmo. Vejam esses dois produtinhos incríveis para deixar seu banho mais confortável. Quero link promocional? Comente eu quero. As grandes lojas não querem que você saiba. Mas lá no clube de ofertas do Biachados, você encontra os melhores descontos em lojas e produtos em tempo real.